Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É tipo uma barra? Eu fiquei tentando imaginar. Até para o pessoal, não estamos falando que a série é plana não. Não, pelo amor de Deus. Vamos ver como é que a gente vai explicar isso para não dar a entender que o universo é plano no sentido de... Já virou um corte isso. Não é a Terra que é plana. Com certeza. Temos aqui um consenso de que a Terra não é plana. Isso. Essa parte sim. O pessoal que estuda, o lance é o seguinte, é o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso, e aí entra todo o lance de topologia, que a gente chama. Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia. O universo pode ser esférico, o universo pode ser plano, e ele pode ser curvo, né? Esférico, plano, e o curvo é a forma de cela, né? É a forma de cela. Isso que eu ia falar. Que é a forma de cela, para o pessoal entender, que é como se fosse um universo curvo. É como se fosse uma batata Pringles, sabe? É meio assim, é. Isso aí. Então, o lance é que o que a gente tem hoje, com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mais, e daqui 50 anos, 100 anos. A gente não sabe, né? Então, fica nessa... A 30, a gente não sabia que tinha tanto país, tanto planeta, que dirá... Isso. Até essa questão da curvatura, uma maneira interessante de visualizar isso, é que, por exemplo, a gente está falando em termos geométricos, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero, em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então, é muito mais uma questão de curvatura, e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e vê ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais um sentido realmente topológico. Eu imaginei um grande paralelo epífeto. Não, não é isso. É uma topologia. É isso aí. A física, a astronomia, ela tem uns termos. E dependendo da maneira que explica, né, Pedro? Para quem não sabe nada, tipo os leigos da gente. O maior erro de tudo isso, só saindo um pouquinho do tema, é o lance da dualidade onda-partícula. Que alguém um dia explicou, alguém não, o livro lá, né? Como que chama o livro lá? O Lei da Atração? Ah, meu Deus. É, acho que é esse. Segredo. Que tem até aquele filme e tudo, que tem um físico, aliás, os físicos odeiam esse filme, porque o físico no filme explica errado o lance da dualidade onda-partícula da luz. Porque falam que tem... Não, e até os coaches usam isso, né? O coach quântico, né? Porque ele fala, não, que é a maneira como você observa a coisa, muda o significado. Não é isso? Porque explicaram, assim, mas não existe isso na física. O lance de observar é você colocar um sensor para medir. Só que o pessoal acha que é você colocar um ser humano ali pra ver. É, pra olhar o fenômeno. Isso aí vira uma confusão. Você pega qualquer físico e vai conversar com ele, a Roberta, a Bibi, eles ficam malucos, principalmente com o filme, porque no filme aparece o físico explicando. E aí, os livros também, de física, alguns, eles pegam e colocam um olho. Em vez de colocar um sensor, eles colocam um olho. Aí, os caras pegam essa figura e jogam nessa coisa. Então, e o lance da geometria do universo que a gente está falando é uma outra coisa que confunde também. Porque entra numa área que é chamada de topologia matemática. Que é um negócio super complexo e aprofundado, entendeu? E aí cria essa confusão toda aí na cabeça do pessoal. É a área responsável por dizer que seres humanos são rosquinhas, por exemplo. porque a gente só tem um buraco, sabe? Tipo, o ser humano, ele é tipo uma rosquinha de carne em volta do trato digestório, assim. Então... Topologicamente falando. Meu Deus, eu tô bugada. É um buraco na boca. É o fim. Não é tipo uma rosquinha de carne, tipo, é isso aí. Que louco. Topologicamente falando. Nessa parte matemática, eu acho... O Homer não tava tão errado. Ele tava tão errado. Não, o episódio, ele tá conversando com... Por que ele conversa? Com o Stephen Hawking. É, com o Hawking. É, com o Hawking. E fala, a sua teoria do universo em forma de rosquinha, ela é interessante, o Homer. Mas eu acho muito interessante essa parte matemática. Até nesse livro que eu li do Ray Curzo, ele fala que da matemática, você tira a física. Aí, da física, veio a química. Com os diferentes elementos que a gente tem no universo. Da química, surge a biologia. Surge a vida. E da biologia, veio toda a parte de ciências humanas. Ele fala que é essa a escala. E que matemática é a linguagem do universo. Eu achei que era da biologia que surgiam os homens que estragavam todo o resto. Não, com os homens surgiu uma série de outras ciências. Entre aspas, às vezes por ciência, depende do critério que você usa pra isso. Mas, essa parte de pensar na forma, eu sou um fã da ideia do Eratóstenes lá atrás. Que foi um grego antigo que provou que a Terra era redonda. Isso aí. E não porque ele conseguiu entrar em órbita e viu, caramba, é redonda. Foi através de cálculo matemático. Só que antes dele, eu gosto muito de mitologia também, Zeus, numa história que existe mitológica, já mostrava que a Terra era redonda também. Porque ele soltou duas águias pra voarem pelo mundo e falou onde as duas se encontrarem ao centro do mundo. Se encontrarem em Delfos. Elas foram em direções contrárias e uma hora se cruzaram. Como? Se fosse plano. Elas iam embora, né? E em Delfos, ele colocou no final um oráculo. E lá tem palacas tectônicas realmente que se batem. Então, era um ponto especial para os gregos antigos. Mas o Eratóstenes, ele conseguiu fazer esse cálculo através de ângulos alternos internos calculados com obeliscos e sombras na época. O cara era pica. Ele viu que a sombra em Alexandria, por exemplo, não tinha sombra em cima do obelisco e numa outra cidade chamada Aswan tinha. Ou era o contrário. E ele fez o ângulo alterno interno, ele viu o ângulo que havia no centro da Terra, viu a distância entre as duas cidades e pensou, se para um ângulo de 10 graus é tanto, então, para 360 graus é tanto. E chegou em uma curvatura muito próxima da curvatura da Terra. Só com matemática. Igual, por exemplo, Einstein fez depois na hora de pensar em relatividade e em outros aspectos. E você disse do espaço. E no lance do Eratóstenes, só para falar, existe um projeto atualmente, hoje no mundo, chamado Erato. Porque sabe qual que é? Eles pegam um dia, um dia específico e todo mundo, aí se você entra lá no site, se cadastra, você vai pôr uma varitinha na sua casa e vai medir a sombra. E aí todo mundo carrega isso numa base de dados gigantesca e aí com isso você consegue fazer a mesma conta que o Eratóstenes fez lá 3 mil anos atrás. Mas o povo está dizendo que é plana. É. É. É.